O governo estuda conceder a iniciativa privada terminais controlados pela Infraero. O ministro do Planejamento, Diogo Henrique de Oliveira, falou em mais 10 aeroportos para leilão, entre eles os de Goiânia e Vitória. São aeroportos de menor porte que poderiam entrar. Então, há uma lista extensa que nós estamos avaliando, mas ainda não tem um grupo menor. Mas eu diria, por exemplo, Goiânia está sendo estudada, Vitória está sendo estudada, que eu me lembro rapidamente.